Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é aqueles vídeos que vocês adoram, que é o dia comigo. Eu vou fazer um vlog, hoje é domingo, dia 21, e hoje é aniversário do meu pai, então a gente vai pra lá passar o dia com ele, almoçar com ele. E então eu vou mostrar um pouquinho do meu dia. Agora eu já tô pronta, ó, já vou sair de casa, vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu look, ó. Ó, peraí. Olha, então, meu lookzinho pra hoje. Tô com esse macacãozinho aqui, ó, da C&A, que eu tô apaixonada, gente, olha. Olha só meu cabelo como tá maravilhoso também. Eu sempre falo, né, gente, do cabelo. Então, ó, meu lookzinho, tô aqui cheia de sacola, que é o presente do meu papi, e tô levando também uma, como é o seu nome? Aqui, ó, uma colomba pascual pra comer o meu papi. E, então, a gente já vai agora. E eu vou mostrar um pouquinho, então, de como vai ser esse dia pra vocês. O Géia tá lá embaixo com a minha irmã me esperando. Então, ó, deixa eu ver. Então, a gente já vai, deixa eu desligar aqui a luz. Gente, eu tô muito apaixonada com esse look, meu macacãozinho. Ele é tão confortável. O que, Beatriz? É 40. É 40? Eu trouxe 46. Mentira! Misericórdia, Beatriz! Nem eu... Não, mentira. É uma corda pequena. Não. E aí, vai lá, Davi. Ajuda o seu vô, ó. Vamos fazer isso, viu? É, ajuda o vô, ali, aí. Eita, quer presente? Você não gosta da camisa, pode trocar, tá? Não, 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 não. É, Davi, não, Davi, não, Davi, ó. Ah, o presente sou eu, vô. Davi, não, não vou ajudar a ser o vô. Olha! Eu quis deixar... Não, o meu é o pai mais esportivo. Pai, agora é a hora da bermuda? É agora que é a hora da bermuda? A Davi comprou o quê? 40, aí? 46! Cabe dois, seu Pedro. Eu acho que vai ter que ser a... Mas é doido. Eita, meu Deus! É muito grave, gente. É que foi numeral que você faz. 40, Beatriz. Falei? Mas ela é de grande. Já troca, Beatriz. Já leva pra trocar hoje. Não, cabe não. É grande demais. Oxi, seu pai é daqui pra trás, não? A minha é 38, 40 também. É 40, né? Fica caindo um ponto aqui, sabe? Nossa, você é doido, Beatriz. Cabe dois, pai. Vê o meu, pai. Cabe dois, pai. Troca. Já deixa aí na sacola que ela já leva pra trocar hoje. Eu vou comer e beber depois da moto. Vou pegar um pouquinho. Pode rasgar. A minha vai deixar o pai mais chique, mais esportivo. Umas florzinhas do lado. Tá na moda as florzinhas. Não, gostou, pai? Gostei, gostei. E você, Davi, gostou? Vai deixar o vô chique. Fala pro vô, nós vamos trazer o nosso depois. Então, você... Obrigada, gente. Você vai dar o que pro... É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, ti, bu, seu, e, bu, seu, e, bu. Gerson, para de balançar o celular. Não, 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 não. Pode, que vital. Você é um cagueta. E o Davi... E o Davi é um cagueta. E o Davi é um boca aberta. E o Davi falando no bolho ali. Grava aqui, ó. O Davi tá no gelo. Eu e o vô. E esse daqui é meu papai. Grava direitinho. Gravou? Ficou bom? E o Davi... E agora a gente já tá indo pra casa A gente ficou um dia com meu pai Agora já tá a tarde A gente preferiu ir embora Antes de acabar o jogo Porque senão vai ficar um inferno as ruas E vai ser muito ruim pra ele ir embora Então a gente preferiu vir mais cedo Pra justamente pegar o trânsito Mais tranquilo E é isso Esse foi o nosso domingo Então, você gostou, meu amor? Yes Já tomou uma multa? Fala pra eles da sua multa Vamos ver se chega Se não chegar, porque eu não tomei A gente acha que a gente tomou uma pequena multinha Porque ele não viu a placa Era... Até quando? 50 Ele acha que passou a 55 Não sei, vamos ver Mas eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Já curte aí o vídeo Compartilha E se inscrevam, gente No canal Pra gente chegar logo Nos mil inscritos A gente está com 780 Então eu tô muito feliz Mas, gente Eu não vejo a hora Da gente chegar logo Nos mil inscritos Então compartilhem bastante E me ajudem, então A bater logo Essa meta Um grande beijo Da Lu E a gente se encontra aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau